Cellcom Informática aqui tem pronta entrega pra você em computadores periféricos. Trabalho com toda a linha de informática e você cliente ShopTube que quer ver um grande diferencial, aqui tá a pronta entrega onde você vem até a loja, escolhe a configuração. Eu vou montar a máquina pra você do início ao fim, você vai acompanhar a montagem. Se você tem curiosidade de ver esse trabalho, vem aqui na Cellcom que eu tenho. Além disso... É o laboratório aberto, o famoso Open Lab aqui do Luciano. Isso, a minha assistência técnica é própria dentro da loja, é expressa pra te atender no mesmo momento. Isso é um bom pós-venda. Então vou mostrar exemplo de preço pra você. Pode pagar até quantas vezes, Luciano? E até 24 vezes com ou sem entrada. Até 24 vezes com ou sem entrada, é isso? Isso, com ou sem entrada a gente tem muitas facilidades pra você. Minha equipe de vendas é altamente treinada, você vai sentir a diferença na hora de ligar aqui pra empresa. Então vamos mostrar. Agora vamos falar dessa máquina aqui. É um Pentium 4 de 1.5 GB com 256 de memória, HD de 20 e monitor LG de 15. Quanto? Essa máquina, 2.299 a vista. É um Pentium 4 de 1.5 GB ou 0 mais 24 de 155,79 GB. Não paga nada agora. Tem a máquina em 48 horas em casa se comprar por telefone ou retira aqui na loja, pronto e entrega. A gente mostrava o Windows ali que não tá incluso, mas você tem pra vender. O Windows não tá incluso, mas eu tenho o menor preço do mercado, é ligar e conferir. Como é que você sabe que é o menor preço do mercado, Luciano? Eu trabalho com preço de custo, então esse preço é direto da Microsoft. Pra você, endereço, vamos lá. O Avisconde de Itaboraí, número 318 no Tatuapé, pode ligar no 61905600. Ou pra qualquer informação, o telefone é? 61905600. Cellcon.